Olá família Benfiquista! Como todos sabem, estou encerrando minha carreira profissional de jogador de futebol e consequentemente minha passagem por este glorioso clube. Alguns motivos me levaram a tomar essa decisão, sobre os quais estou muito seguro e tranquilo. Dentre eles, a questão que envolve o meu estado físico atual, que certamente me impossibilitaria de continuar jogando em alto nível desportivo. Minha história neste clube é composta por cinco anos de muita alegria, de muitas conquistas e da sensação de verdadeiramente passar a fazer parte da família Benfiquista. E saibam que isto muito me orgulha, como jogador de futebol profissional. Em 2014, após recusar outras propostas para jogar em outros clubes de outros países, me lembro como se fosse hoje da minha chegada ao glorioso. Na bagagem, uma vontade muito grande de dar o meu melhor e de fazer história com esta camisola. Graças ao bom Deus e com a ajuda dos companheiros que cá estavam na ocasião, a partir da minha primeira época, já tive a oportunidade de colocar em prática todos os meus objetivos. E a partir de então, vieram só coisas boas, das quais me recordo com muito carinho. Vitórias, títulos, gols, amizades, respeito, companheirismo e muitas alegrias. Posso até me atrever a dizer que esta bonita história, que rapidamente passou a ser construída, ainda está a existir e certamente continuará a existir, pois nada será capaz de apagar cada um dos momentos bonitos que compõem minha história e que foram sendo construídos em harmonia com o glorioso, enquanto eu cá estive presente. Por fim, e em razão de tudo isto, quero agradecer imensamente a toda a gente, ao senhor presidente, aos treinadores e corpos técnicos com quem tive a honra de trabalhar, aos companheiros de balneário, aos funcionários do clube, à minha família e em especial a vocês, adeptos, que sempre me apoiaram de forma incondicional durante toda a minha trajetória pelo Sport Lisboa-Benfica. A todos vocês, que já fazem parte da minha vida e da minha história, meus sinceros agradecimentos, nesse momento em que jamais pode ser visto como um adeus, até mesmo porque meu coração sempre estará convosco e sempre que possível estarei passando por aqui. Por tudo isto, o melhor a dizer-lhes, neste momento, é apenas um, até breve. Carrega, bem fica! Carrega, bem fica! Carrega, bem fica! Carrega, bem fica! Carrega, bem fica!